Dona Ana começou a tomar calmantes há cinco anos. Ver a mãe doente e deitada numa cama desencadeou uma depressão na aposentada. Então, às vezes eu fico um mês, dois meses sem o remédio. Agora, se eu estou muito cansada, eu deito, eu durmo, eu não tomo. Aí, se no meio da noite eu acordo acesa, eu vejo que eu estou nervosa, assim, aí eu tomo. Ana Boldrin faz parte de um levantamento divulgado recentemente que mostra um aumento de 42% na venda de calmantes no Brasil nos últimos cinco anos. Segundo esta psiquiatra, o uso de medicamentos como Rivotril, Valium e Lexotan devem ser indicados por médicos especializados após diagnósticos como transtornos ansiosos, transtornos psicóticos e transtornos obsessivos compulsivos. Porém, existem contraindicações. Geralmente, patologias renais, patologias em relação a cardiopatias, transtornos em relação à apneia do sono, todos devidamente diagnosticados e orientados. Para a médica, o aumento na venda de calmantes é o reflexo de um povo cada vez mais ansioso e depressivo. No entanto, existem alternativas para o uso destes medicamentos. Tem tipos de diagnósticos que realmente os transtornos, eles são medicados e podem ter apoios, né, concomitantes ao medicamento. E tem determinados tipos de patologias mais leves que podem ter tratamentos mais alternativos como respiração, alimentação, atividade física. Dona Ana se lembra que já fez uso de calmantes sem prescrição. Mas se arrependeu. E hoje, tudo passa pelo médico. Com isso, só sente os benefícios do remédio. Minha natura já é alegre, sabe? Sou alegre, falo bastante. E eu estava ficando muito triste, sabe? Sem vontade de sair. Mesmo com um aumento significativo em todo o país, Araraquara parece manter um nível estável no consumo de calmantes. Nessa rede de farmácias da cidade, os números se mantiveram entre 2009 e 2013. Medicamentos controlados de receituário azul, né, retenção da receita. Por enquanto, a gente não sentiu esse aumento nas vendas.